Sou Feliz Minha sombra no verão, afago pro meu coração, é você Minha brisa no deserto, minha musa, meu sucesso, é você Eu e você, você e eu somos o peixe, o pescador A noite e o luar, o frio e o cobertor Nascemos um pro outro e nada pode separar esse amor Eu e você, você e eu somos a flor e o beija-flor A abelha e o mel, a arte e o pintor Poder você, amor, em minha vida agradeço ao Senhor Sou feliz Sou apaixonado por você Minha sombra no verão, afago pro meu coração, é você Minha brisa no deserto, minha musa, meu sucesso, é você Eu e você, você e eu somos o peixe, o pescador A noite e o luar, o frio e o cobertor Nascemos um pro outro e nada pode separar esse amor Eu e você, você e eu somos a flor e o beija-flor A abelha e o mel, a arte e o pintor Por ter você, você e eu somos a flor e o beija-flor Por ter você, amor, em minha vida agradeço ao Senhor Eu e você, você e eu Nascemos um pro outro e nada pode separar esse amor Eu e você, você e eu somos a flor e o beija-flor Por ter você, amor, em minha vida agradeço ao Senhor Por ter você, amor, em minha vida agradeço ao Senhor Eu e você, você e eu